Homem pensa que a mulher é beca, sexo frágil, muito singela Pensa que na relação ele fala mais alto e manda nela O homem está enganado, eu te provo que existe uma solução A mulher que manda no homem depois que faz a mão no colchão Sabe por quê? Eu disse que o poder está, que o poder está, que o poder está Eu disse que o poder está Eu disse que o poder está, que o poder está Alô, boca do rio, salve, salve, alô, tu, você é meu pai Eu disse que o poder está, que o poder está, que o poder está Homem pensa que a mulher é beca, sexo frágil, muito singela Pensa que na relação ele fala mais alto e manda nela O homem está enganado, eu te provo que existe uma solução A mulher que manda no homem depois que faz a mão no colchão Sabe por quê, filhinha? Eu disse que o poder está, que o poder está, que o poder está Eu disse que o poder está, que o poder está, que o poder está Eu disse que o poder está, que o poder está Família politana